Olá, tudo bem com vocês? O SP1 e SP2 surgiu no Brasil pelas mãos de Rudolf Leiden, o inventivo engenheiro que recebeu a missão de retomar a produção do Fusca em sua versão civil. Ele assumiu a filial brasileira da Volks em 1968 e tratou de imprimir por aqui sua ousadia com o cobiçado cupê. O alemão era famoso pelo espírito criativo. Sob seu comando, a Audi desenvolveu o modelo 100, que acabou dando origem ao belíssimo Coupe S. Por aqui, ele apostou no potencial dos designers brasileiros e foi o responsável pela implementação do Departamento de Estilo da Fábrica de São Bernardo do Campo, incentivando e apoiando iniciativas de profissionais como Márcio Lima Pian Castelli, morto em 2015, e José Vicente J. Novita Martins. O aval do Leiden nos deu essa independência e rendeu a ele o comando mundial da Volkswagen em 1971, lembra o designer. A filial paulista foi autorizada a produzir o carro já em 1972. E o evento de lançamento contou com a presença do próprio Rudolf Leiden. A fabricação nacional foi realizada em parceria com a Carmanguia, empresa que cuidava da estamparia e solda. A carroceria pronta era então enviada para a fábrica da VW, onde recebia o tratamento contra corrosão e pintura. A montagem final de todos os componentes ficava novamente a cargo da prestigiosa Carmanguia. Depois de prontos, os SP1 e SP2 retornavam a VW, de onde eram finalmente distribuídos para as concessionárias da marca. Como no início da carreira, Leiden soube trabalhar com o que tinha em mãos, a Perua Variant compartilhava chassi-plataforma e o tradicional motor boxer de 1,6 litro e 65 cavalos a 4.600 rotações por minuto com o SP1, subdimensionado para os 890 kg do esportivo. O SP2 apelava para um veneno de fábrica, pistões maiores e taxa de compressão mais alta, resultando em 1,7 litro e 75 cavalos a 5.000 rotações por minuto. Além disso, a relação do diferencial do SP2 era mais longa que a dos demais. Os números de fábrica eram bem otimistas. A VW declarava que a velocidade máxima do SP2 era de 161 km por hora, com aceleração de 0 a 100 km por hora em 14,2 segundos contra 153 km por hora e 0 a 100 km por hora em 17,4 segundos obtidos em testes de uma revista especializada em julho de 1972. Com 149 km por hora de máxima e 0 a 100 km por hora em 16,3 segundos declarados pela fábrica, é de se imaginar que o SP1 ofereça um desempenho ainda mais decepcionante. O acabamento interno também exibia diferenças sutis. O SP1 vinha com bancos esportivos revestidos em curvin, enquanto o SP2 oferecia revestimento em couro opcional. Console entre os bancos, luzes de leitura e alça de apoio para o passageiro eram itens exclusivos do SP2, que também apresentava instrumentação completa, velocímetro, contagiros, marcador de combustível, relógio, amperímetro e termômetro, os dois últimos suprimidos no SP1. Dada a pequena diferença de preço entre as versões, ninguém se surpreende com a disparidade entre elas. O SP2 totalizou 10.205 unidades produzidas em 5 anos, ao passo que a produção do SP1 foi limitada a 88 carros fabricados de 1972 a 1973. A grande maioria ganhou acessórios e até emblemas do SP2, tornando ainda mais difícil encontrar um exemplar em seu estado original. Um deles é este exemplar fabricado em 1972 e que pertence a um colecionador de São Paulo. Além deste, há conhecimento de um SP1 no acervo da própria Volkswagen em São Bernardo do Campo e outras duas unidades em acervos pelo Brasil. O que era para ser lembrado apenas como um grande fiasco de marketing acabou se tornando um dos mais raros e valorizados automóveis produzidos pela indústria nacional. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!